As vendas de produtos derivados do trigo aumentaram no Brasil no mês de dezembro. Com isso, as indústrias processadoras do cereal tiveram que fazer novas compras da matéria-prima, o trigo, para produzir farinha e melhorar os seus estoques. Além de acompanhar o que acontece no mercado brasileiro, os agentes aqui do país também seguem de olho na Argentina. O país deve colher uma safra volumosa e isso tem sido favorável em função da demanda internacional, que é bastante elevada. Os preços por lá estão altos. Ao mesmo tempo em que os preços lá estão elevados e que pode trazer alguma sustentação aqui no Brasil, os agentes brasileiros também ficam em alerta com a entrada do trigo argentino. Por ser uma safra volumosa, as cotações podem ser menores e entrar aqui mais baixo e isso também mexer com o nosso mercado nacional. Mesmo assim, nos últimos dias, com a maior compra desses moinhos pelo trigo nacional, houve uma estabilização nos preços na região sul do país. No estado do Paraná, a gente vê o valor da tonelada do trigo tipo pão ou melhorador operando em R$ 670 nesses últimos dias. Nesta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, a cotação fechou em R$ 670,40. A estabilidade de preços também é observada no estado do Rio Grande do Sul, que neste primeiro dia de fevereiro, inclusive, registrou alguma elevação. O valor da tonelada do trigo tipo brando fechou a R$ 578,68, já começando fevereiro com leve alta de 0,25%. está por último dia de fevereiro de fevereiro. E aí E aí